e aí pessoal tudo certo então estamos mais um tutorial com o smartphone estamos aqui no instagram aí no final de semana fui num lugar muito bonito adoro e tirei muitas fotos de 43 fotos e 25 em 25 quilômetros aí aconteceu eu sempre vi aqui ó estão vendo aqui nessa foto 1 de 10 então 2 de 10 3 de 10 4 de 10 5 de 10 eu descobri que o limite é 10 tá então vamos mostrar como é que faz isso vamos fazer o que vamos lá e clicar no mais aí você escolhe a foto que você quer fazer essa foto aqui aqui no cantinho direito você vê aqui múltiplos ó clicou no múltiplos aí você escolhe as outras fotos que você quer postar certo legal é eu desisti não quero essa foto do cachorro não quero aqui 7 8 9 10 vou lá tentar 11 não vou conseguir aqui ó tô clicando na foto à direita do número 10 e não consigo tá eu vim aqui em avançar você pode editar separadamente as fotos clique em avança vamos lá escolher os três né eu vim aqui compartilhar todo mundo sabe né não é uma coisa assim vamos lá compartilhar vai compartilha não queria fazer isso mas fiz vamos na internet e eu vou fazer isso só para a minha vida e eu vou fazer isso gente é isso gente espero que quando vocês forem pedalar é muita fodas você lotar a timeline dos seus leitores você vai lá e joga de um assunto só Ou pelo menos no mínimo de 10 fotos por post Aí a pessoa já vai, opa, aqui ó Já mostrei o lago, já mostrei a subidinha de pedregulho Maravilha, certo? É isso, gente Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil pra vocês Vamos lá, esse aqui foi um post Teste, então vamos excluir Pode excluir? Pode excluir Esse aqui não foi teste, não, isso aqui foi As minhas 43 fotos Opa As minhas 43 fotos, olha já foto, né É isso, gente, se você gostou, dê um like, compartilhe Visite nosso portal sobre animais Conteúdoanimal.com.br Clica numa das Dos banners Pra dar uma fortalecida no canal É isso Até o próximo vídeo e Se inscreve no canal, já falei, se inscreve no canal Dê like, visite nosso portal e clica no banner É isso, compartilhe com os amigos que você acha que vai Que são Instagrammers E ficam postando milhões de fotos Posta de grupo, né Valeu, gente É meu Notebook Gritando Me dá atenção Vou lá dar atenção pra ele, ok Valeu, gente Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau